Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Cascavel e o nosso primeiro homenageado é o senhor Éder Eduardo Bublitz, nascido em Cascavel em 8 de janeiro de 1982. Sua carreira notável no setor de abastecimento do Brasil começou cedo, trabalhando na empresa da família aos 8 anos e, posteriormente, se graduando em zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá. Destacou-se no comércio internacional de cortes e peles bovinas antes de assumir papéis-chave na administração pública, incluindo o diretor-presidente da SEASA do Paraná. Sob sua liderança, a SEASA implementou o premiado programa Banco de Alimentos Comida Boa, reduzindo significativamente o desperdício de alimentos e promovendo a reintegração social de apenados. Em reconhecimento às suas realizações, o vereador Sardinho Ribeiro propôs esta merecida homenagem de votos, de louvor e congratulações. Nesse momento, eu passo, então, a palavra ao vereador Sardinho Ribeiro para que faça sua fala ao homenageado. Boa tarde a todos. Uma honra receber os amigos, nesse grande momento, tão importante na vida de cada um de nós, e também na vida, com certeza, do nosso querido amigo Éder, Bublitz e toda a sua família. Fico grato, saudando o presidente, os demais vereadores, a vereadora Beth, que é importante reconhecer o trabalho e pessoas realmente que estão aí com uma trajetória linda. Então, esse requerimento aprovado, que eu agradeço a todos os demais vereadores, ao nosso querido senhor Éder e Eduardo Bublitz, é um reconhecimento aos seus trabalhos frente à Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento e às Centrais de Abastecimento do Paraná. Nós vemos quem tem todo o histórico, já relatado aqui, por Sra. Lemmonial, pela Val, e eu fico muito feliz, vejo aqui juntamente com a sua família, saudando aqui alguns amigos também, o Ernie Bublitz, a Dona Bernadette Bublitz, o primo Everton Morello, e amigos, né, o grande Alceu, a Leda, a Neida, Formiga, e Ademar, e tantos outros amigos que fazem parte desse cerimonial agora, de votos de louvor e congratulações. Novamente, nosso muito obrigado, o carinho de todos vocês. Nós vemos que tem toda uma trajetória, né, Éder? Eu acho que não é por acaso. Estava comentando com seus pais agora, um carinho imenso por eles, e a gente vê que é família, uma família bastante de trabalho, de honestidade, de comprometimento, e isso é o teu legado também, meu irmão. E a gente vê que a tua dedicação, representando, não só Cascavel, nosso querido Paraná, nosso Brasil, na ONU, mostra o teu desempenho. E a gente vê que é importante que você desempenhou a função por quatro anos, e após, foi convidado para ser diretor-presidente da quarta maior central de abastecimento do Brasil, a SEASA, e em 2022, foi eleito presidente da Associação Brasileira das Centrais de Abastecimento, o Abracem. Frente a SEASA do Paraná, implantou o programa Banco de Alimentos, Comida Boa, que teve início em 2020, e colaborou com a redução dos desperdícios de alimentos em 2023. foram 5,3 milhões de quilos, sendo esse um programa amplamente premiado do Brasil, reconhecido internacionalmente, e ainda a central trabalha com apenados monitorados, com o objetivo de promover a reinserção na sociedade e do mercado formal de trabalho. Isso que dá toda a tua trajetória. Por esse fim, sendo reconhecido a nível internacional, esse voto de louvor e congratulação mostra o teu trabalho, o teu empenho, a tua seriedade, a tua humildade, e esse reconhecimento agradeço demais à nossa Câmara Municipal de Cascavel, à nossa cidade, a todo o teu trabalho. Seja muito feliz, sucesso na tua caminhada, que Deus te abençoe grandemente, meu irmão. Neste momento, então, gostaria de convidar o senhor Eder Eduardo Bublitz para receber a homenagem em votos de louvor e congratulações do vereador Serginho Ribeiro. Por gentileza, pode vir à frente. Convido os demais vereadores também para fazer o registro. A família e amigos, os casos estejam presentes, podem vir à frente também. Muito bem. Convido agora o senhor Eder para que faça uso da tribuna. Boa tarde a todos. Em nome do presidente Alessio, quero saudar todos os vereadores, agradecer, em especial, ao vereador Serginho pela lembrança e homenagem. Eu estive pensando o que falar num dia tão importante para mim. Sou natural de Cascavel, toda a minha família é de Cascavel, meus avós de Santa Catarina, mas com a vida aqui na nossa cidade. e receber uma homenagem da cidade que a gente ama é um negócio ímpar, uma sensação indescritível, não dá para descrever. O que eu coloquei em prática, e eu acho que esse que é o grande sentido da coisa, são os valores que eu aprendi dentro dessa cidade. O que eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, o que a gente deve fazer. E eu não fiz nada mais do que o básico, o mínimo, colocando esses valores de honestidade, comprometimento, de honra, no dia a dia de trabalho. Quando você faz isso, eu acho que você não precisa ficar inventando a roda. E uma das coisas que eu aprendi com a minha família é não desperdiçar nada. A gente não pode desperdiçar ainda mais alimentos. E com esse ensinamento, a gente implantou o maior programa de redução de desperdícios do Brasil de alimentos. São mais de 500 toneladas por mês de alimentos que seriam jogados no lixo e hoje atendem mais de 120 mil pessoas no estado do Paraná. Produtos de alto valor nutricional e com baixo valor nutricional que as nossas SEASAS jogavam fora. Então, eu quero agradecer a oportunidade que o governador Ratinho Júnior me deu de estar à frente da SEASA do Paraná, a nossa cidade de Cascavel e especialmente aos nossos familiares, aos meus familiares que hoje puderam estar comigo nesse momento tão especial. Eu quero compartilhar com vocês, uma vez, minha prima, Michele, que está aqui, ela falou, um dia eu vou te ver. Eu formei em zootecnia, bota, camisa, sempre bastante rústico. Ela falou, um dia eu vou te ver de terno e gravata. Eu tenho certeza disso. Isso ela me falou há 20 anos atrás, talvez até mais. Esse dia chegou. Obrigado, prima, obrigado, Cascavel, obrigado à Câmara de Vereadores. Fiquem com Deus. Obrigada. Obrigada. Obrigado.